A ex-presidente da Argentina e atual vice, Cristina Kirchner, disse nesta terça-feira que a sentença já estava escrita quando o Ministério Público do país pediu ontem que ela seja condenada a 12 anos de prisão e proibida de ocupar cargos públicos. Cristina Kirchner é julgada pelos crimes de associação ilícita e administração fraudulenta de verbas públicas devido a supostas irregularidades na concessão de 51 obras públicas na província de Santa Cruz a companhias pertencentes ao empresário Lázaro Baez, durante os mandatos presidenciais dela e de seu falecido marido e antecessor Néstor Kirchner. A sentença já estava escrita, afirmou Cristina, no mesmo tom adotado em um primeiro depoimento em 2019, no discurso que fez em seu próprio gabinete no Senado e transmitido nas redes sociais. Os promotores puderam ler seu roteiro durante nove dias. Eu gostaria de ter falado em frente ao tribunal, disse Cristina, reclamando que não foi autorizada a exibir o depoimento dado em 2019 e agora não pôde fazer acréscimos a ele. Apoiada por centenas de simpatizantes que se reuniram do lado de fora do Congresso, a vice-presidente relatou cronologicamente no discurso os detalhes de uma investigação que, segundo ela, se trata de uma feroz campanha política e midiática que a tem como alvo. Cristina, que nos últimos anos conseguiu evitar pedidos de prisão preventiva em vários processos, em muitos dos quais foi absolvida, sempre alegou inocência e se diz alvo de perseguição política.